Olá amigos, Chef Luiz Faria, sempre feliz, feliz em compartilhar conhecimento, é espetacular. Vamos falar de pretzel, é muito conhecido na Alemanha, a cultura alemã, fortíssima com esse produto. No ano 600 d.C., os monges que habitavam o Império Romano, e em brincadeira fizeram uma modelagem em homenagem às crianças, que é um abraço de criança. E aí, criaram uma tradição espetacular no mundo, que é exatamente essa modelagem. Lógico, com o passar do tempo, o desenvolvimento mundial, a gastronomia, crescendo no mundo. O original, como salgado, sal picado, sal grosso, com cerveja na Alemanha, muito tradicional. Começou a ganhar o mundo, com várias versões, doces, sanduíches também, opção maravilhosa. E no Brasil, isso vem crescendo a cada ano. E para fazer todo o passo a passo, com carinho, capricho, que vocês conhecem muito bem, é o nosso querido chefe, Kleber. Por favor, Kleber. Opa, Luiz, muito obrigado. Vale uma cerveja para tomar isso aqui? Vale, cerveja zero álcool também pode, combina muito bem esse pão. Os alemães adoram. Com certeza. E o brasileiro também. Não tenho dúvida disso. Sobremesa, bretção doce. Cobertura com açúcar e canela. E até sanduíche maravilhoso. Isso, no tradição salgado. Aproveitando que vai ser uma sugestão, usando a nossa farinha de trilhos Suprema Fibras, para dar uma opção a mais no seu cardápio. Vamos comigo levar todos os ingredientes da guarda-massa para macer e começar o nosso processo. Sucesso!